Te Ver, do Skank, será que a gente está tocando certo? Será que a gente está tocando num tom que fica bom para a nossa voz? Olha só, o Samuel Rosa canta essa música em Si maior, ele usa o Si maior e o Dó sustenido menor. Fica aqui. E é chato, porque são duas pestanas o tempo todo. Posso que essa música só tem esses dois acordes. Então, eu vou subir um pouquinho. Onde era Si, o Ré, me faça o Lá, Si, Dó. Se eu não preciso fazer assim, faço assim, né? E onde era o Dó sustenido menor, o Dó, Ré menor. Pronto, que eu posso fazer assim. Então, logo, ela fica assim. Não vai mudar muito o que eu canto. Fica só um tiquinho mais agudo. Que fica assim. Te ver e não te querer. É improvável, é impossível. Te ter, te ter que esquecer. Então, eu vou manter por um tempo esse tom, tá? Mais pra frente, eu vou mudar e vocês vão entender por quê. Agora, sobre o ritmo. Olha só o meu querido amigo, o metrônomo. Olha só. O cachorro, ele adora. Nos meus vídeos, ele tem uma participação. Eu vou fazer a levada, que é sempre taca, taca. Em cima do metrônomo, ó. Vai ficar. Três. Aí, quando eu canto, fica assim. Te ver e não te querer. Em cima do metrônomo, é impossível. De ter, ter que esquecer. Em cima do metrônomo, é por incrível. É como mergulhar no ritmo. E não. Tá errado? Não, tá certo. Só tá diferente de uma outra maneira, que é ao invés de tocar no tempo, na batida, eu vou tocar no contratempo. O contratempo, ou seja, entre uma batida e outra, ó. A diferença, eu vou fazer no tempo. Vai junto com a cabeça, né? Vou fazer no contratempo. É um molho diferente, né? Aí, ó, fica, né? Como mergulhar no rio, e não se molhar. Como não morrer de frio, no gelo pular. E aí, vai nessa, fica, que é você que já fez o que você tinha que fazer. Aí, eu vou lá pro final da música. Na última parte, ele vem cantando lá. É como não morrer de raiva, com a política. E na hora que a tarde vai, vai o dia e mítica. Olha agora. É como ver televisão, e não dormir, assim, ó. Bebeu de chá no pé no chão, e não sorrir. Caramba, eu sou a soprano. Esse som é muito grave para a minha voz. Então, sabe o que eu fiz? Eu peguei o do, subi pra ré. E, peguei o ré menor, e subi pra mi. Aí, ficou um pouquinho melhor, pra eu cantar. Talvez até, como minha voz fica mais na região dela, eu posso soltar um pouquinho mais. Aguenta aí, ó. Fica assim, ó. E nesse final, ela fica grave, claro. Vai pro grave, mas é um grave que eu consigo cantar. E eu acho que muita gente também. Quer ver? Eu vou pegar no mesmo lugar. É como não morrer de raiva, com a política. Ignora, cantar, te vai, badia e mítica. Como ver televisão, e não dormir. E não me chama pelo chão, e não sorrir. Eu tô sempre tocando no contratempo, tá? Eu espero que eu tenha ajudado alguém aí, que por acaso esteja tocando de um jeito meio esquisito. Essa música é tão fácil de dois acordes. Tchau.